Fala, galera linda do meu canal! Tudo bem com vocês? Hoje estamos aqui para mais um vídeo no buzão, galera! E hoje vamos falar sobre gírias entre motoristas e cobradores. Você que é de outra região que não é aqui da nossa, nós falamos aqui de São José dos Campos, do Vale do Paraíba, interior paulista. Se você é de outra região e tem outros tipos de gírias que a gente não vai falar aqui no vídeo, comenta aí, marca aí nos comentários, coloca aí a sua gíria que vocês falam aí na região de vocês, beleza? Eu vou falar das nossas aqui, não vou falar todas também, vou falar só algumas, as básicas para você, às vezes também, que é passageiro, que está aqui dentro do ônibus e vê o motorista, o cobrador conversando e não entende nada, né? Fica assim, o que ele falou? O que o outro falou? Que palavra é essa? Então hoje eu vou falar para vocês sobre as gírias de motoristas e cobradores, os nossos códigos, beleza, galera? Então vem comigo com o vídeo, bora lá! É, galera, vamos então agora para a nossa primeira gíria, está escrito aí, ó, Pardal. O que é Pardal? Já vou começar logo por essa aqui, já é um pouco delicada, né, galera? Aqui, gente, às vezes, essa parte da frente aqui, ó, fica cheio de gente sentada, que são as pessoas idosas. A nossa empresa e tantas outras empresas aí de ônibus, recomendo que a gente não fale esse tipo de gíria, porém, já devem ter ouvido, né? Tem passageiros meus, como eu sou muito carinhoso com os idosos, eu gosto muito de brincar com eles, tem passageiro meu que está lá fora do ônibus e já brinca comigo. E aí, Alex, está pronto para levar um Pardal aí? Ou então vai subir aqui no ônibus? E aí, tem lugar para o Pardal aqui? O que é Pardal, gente? Pardal tem o quê? Pardal tem em todos os lugares, Pardal tem em vários lugares, tem muito Pardal espalhado por aí. Então, é como se fosse os idosos. Nós somos recomendados aqui a nunca falar isso, porém, acontece muito de você ver profissionais falando isso. Galera, vamos tomar cuidado na hora de falar os tipos de gírias, beleza? Eu estou apenas aqui mostrando para vocês que gírias significam isso, né? Pardal, por exemplo, significa idosos. Muitos idosos já sabem disso. Mas tomem cuidado, gente, não chamem eles de Pardais. Ninguém gosta de ser chamado assim. Assim também como temos uma gíria aqui entre nós que é, ó, boi. Às vezes o passageiro está aqui dentro e ouve outro falando assim para o outro. Ah, é boi! Ó, o boi! Já tem passageiro que falou para mim, ô louco, o motorista está chamando o cara de boi. O cara ainda ergueu a mão e deu tchau para ele. Mas aqui é comum entre nós chamarmos o outro de boi. Hein? Boi! É isso mesmo que você está entendendo, né? Só que nós falamos tanto assim com o outro que ninguém mais leva a sério isso. Então, tem um cara que chega aqui na empresa, começa a trabalhar dois, três dias, alguém chama ele de boi, ele fica bravo, fica doido. Mas é normal isso aqui, a gente chama o outro de boi. Embora também as empresas recomendam nas suas reuniões, nos nossos encontros aqui, a não chamar o outro de boi. Está errado chamar de boi, porém isso acontece. E acontece isso até de madrugada, gente. Aqui existe também, vou falar outra gíria agora para vocês, que se chama negreiro. Vocês estão aqui no ônibus aqui, ouve a gente falar assim, ah, hoje eu vou embora de negreiro. O que é negreiro? Às vezes a pessoa não sabe o que é isso. Negreiro é um ônibus que nos leva embora de madrugada. No meu caso, eu paro de madrugada de trabalhar, eu paro lá pelas duas horas da manhã, uma e quarenta da manhã. Então, a gente vai embora de negreiro. Uma e quarenta da manhã, sai aqui um ônibus chamado negreiro, leva nós na porta de casa. Inclusive, quando o ônibus vai sair aqui, tem alguns companheiros nossos, na hora de chamar a gente, fala assim, galera, está saindo carro de boi. Boi, 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 fica chamando. Quando você vê lá fora, aquela fila, aquela fila de funcionários, uns 10, 15, 20 funcionários, tudo andando em filinha, como se fossem os bois mesmo, entrando dentro do ônibus, como se fossem um carro de boi. Então, tem essa brincadeira até de madrugada, né? Tem que falar assim que o negreiro é o carro de boi. Então, quando você ouviu algum motorista ou curador comentando aqui, porque esse ônibus que ele leva a gente embora para casa, ele depois traz o pessoal para a empresa, quem vai trabalhar aqui de manhã. Esse pessoal também vem nesse ônibus negreiro. Para os passageiros comuns aí na rua, tem o corujão que fica rodando de madrugada. Para nós, funcionários, tem o negreiro. Então, galera, quando vocês ouvirem falar de negreiro aqui, não tem nada de racismo, não tem nada de navio, não. É o ônibus que nos leva e nos traz para o serviço aqui dentro da garagem, beleza? Então, acontece a brincadeira também entre nós aqui, falar que é o carro de boi que vai levar a gente, que vai trazer a gente para o serviço. Outra gíria bem interessante que tem aqui dentro, galera. Boa, vamos levar a boa. Já aconteceu aqui de a menina estar subindo no ônibus e o motorista falou para mim, aí hoje nós vamos levar a boa aqui, olha. Ou então, a pessoa estava passando aqui na catraca e falou assim, já chegou a hora da boa, né? Gente, não levem a mal. Já teve gente aqui que eu vi que ficou olhando torto, o motorista, que ele falou isso. A boa, galera, é a última viagem. A gente foi lá para o bairro e voltou. A gente está indo levar a boa, está indo buscar a boa. A boa é a boa hora. É a última viagem, essa é a gíria nossa. Não tem nada a ver com mulher, não tem nada. Porque motorista e cobrador já tem essa fama, né? De que, nossa, né? É mulherengo, é isso, aquilo, né? Não querendo queimar a classe aqui, né, galera? Mas nós já sabemos disso. Nós temos essa fama. Infelizmente, é muito difícil limpar essa fama aí. Inclusive, vai ser tema de um dos próximos vídeos nossos aí, tá, galera? Vai ser isso daí. Sem querer queimar a categoria, hein? Galera, então, quando a gente falar aqui, a boa, não estamos falando de você que está subindo no ônibus. Estamos falando da última viagem, beleza? Outra coisa também que eu já vi um cara que, às vezes, falasse assim, Pô, meu, está chamando o cara de mané. Ele entendeu errado, gente. Maneco. Maneco é o freio de mão. Que tem lá no cantinho, lá, do lado esquerdo, do lado do motorista, onde ele puxa, faz aquele barulhinho, né? Aquilo é o manéco, galera. É o freio de mão. Às vezes, o motorista fala assim, ah, vou até puxar o manéco aqui. Ou então, para num ponto, tem muita gente para subir, ele puxa o manéco. Puxa o freio de mão, espera o pessoal tudo subir e depois sai. Maneco é o freio de mão. Não é ninguém, não está chamando ninguém dizer mané não, beleza, galera? Então, galera, uma outra gíria agora, gente. Peixe, peixe, vocês já ouviram alguém subir aqui no nosso? Fala aí, e aí, peixe? É um cumprimento comum entre os motoristas e cobradores. Não somente aqui nós, entre os urbanos, mas também até entre os outros motoristas aí. Fala assim, e aí, peixe? Tranquilo, cumprimento o cara, né? É uma forma também de, às vezes, até brincar de querer dizer que o cara é peixe. O cara é assim com os homens, né? Com o nosso chefe. Mas isso também é pura brincadeira. Às vezes, o cara nem tem ligação, nem tem contato com o chefe. E a gente tem a mania de brincar assim. E essa peixada aí? A peixada é o quê? É uma linha boa que o cara vai fazer. O cara vai fazer um horário bom, vai fazer num lugar bom. Aí, nessa hora, ele está na peixada, né? Porque ele é peixe. Mas tem uma outra gíria também que chama-se grão. O que é grão, galera? Grão é o quê? Grão já vem aqui, ó. Vamos já entender. Puxa-saco. O que é puxa-saco? Ele fica na onde? Ele fica ali nos... Fica ali nos grãos. Então, o cara é grão. A gente brinca assim. E aí, grão, beleza? Às vezes, o cara também nem é grão, nem é puxa-saco. Mas a gente tem mania de brincar com o outro. Fala, e aí, grão? Então, quando vocês vão vir entrando no ônibus que chamam o outro de grão, é porque a gente quer chamar ele de puxa-saco. E, às vezes, o cara nem é, né? E, às vezes, nós brincamos. Nós ainda qualificamos, né? A gente classifica esse grão. A gente fala que o cara é grão-master. A gente fala que o cara é o grão-mestre, né? Então, a gente acaba brincando assim, né? O grão-mestre. A gente fala que isso daí... A gente tem até o ranking aí do pessoal que é grão aqui na empresa. É tudo uma brincadeira. Então, é legal a gente fazer isso, mas eu estou falando a realidade para vocês, passando o que realmente acontece aqui entre nós. Agora, gente, uma outra gíria também, que vocês devem ter ouvido a gente falar muito aqui. A gente não fala ônibus. A gente fala carro. A gente não entra aqui e fala assim para o motorista ou para o cobrador. E aí, vai trocar de carro? E esse carro aqui, tá bom? A gente fala carro, né? Esse carro, por exemplo, aqui é o carro 3126. Então, a gente fala, esse aqui é o carro 3126. A gente não fala ônibus 3126. Então, isso também acontece. A gente não chama os veículos de ônibus. A nossa gíria aqui, a gente fala carro, beleza? E agora, galera, eu quero falar sobre a última gíria, gente. A última gíria é a mais delicada. Se chama-se teia. Você sabe o que é teia? Tá aí, ó. Teia. Eu não coloquei o significado por quê. Eu quero falar no próximo vídeo para vocês sobre o que é teia, galera. Vai quebrando a cabeça aí. Coloca aí nos comentários o que você acha que é teia, beleza? É uma gíria aqui que a gente usa muito entre nós. Não importa se você tem a teia ou se você não tem a teia. É uma gíria muito usada aqui entre motoristas e cobradores e vai ser o tema do nosso próximo vídeo. Se você já sabe o que é teia, já marca aí nos comentários, beleza, galera? Vai ficar para o nosso próximo vídeo, para a sua curiosidade e para você poder assistir de novo a gente aqui no Busão. Galera, muito obrigado por vocês terem chegado até aqui, por vocês terem curtido esse vídeo, por vocês terem se inscrito aqui no canal, beleza? Um abraço e até o próximo vídeo para falar sobre teia.